Bem, estamos de volta já agora ao segundo bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje contando com a presença do professor Igor Sinderfram, professor de metodologia científica da Cândido Mendes, mestre em pesquisa operacional e inteligência computacional, e o professor e consultor Sidney Matias da Conceição, professor da Cândido Mendes de economia e mestre em economia empresarial, que hoje estão nos ajudando aqui em um debate que já esquentou no primeiro momento, em que é o debate que a gente está como um pano de fundo, falando sobre o escândalo recente, em termos da notícia, ele já vem se operando já praticamente há dois anos, três anos, falando nisso, que é o escândalo do Facebook e suas repercussões. Mas, professor, eu queria só retomar a sua fala final do primeiro bloco, professor Igor, com relação à questão de quem produz, porque todos nós falamos o seguinte, é importante a gente dizer o que é informação, porque existe informação, a gente costuma dizer, eu sempre costumo dizer em dividir em dados, informação e conhecimento, que transcodificado leva ao conhecimento. Se uma informação, seja ela do bem ou do mal, ela tiver um processo de decodificação, ela pode fazer com que isso se entenda como uma verdade e gere um certo conhecimento, isso vai ser reproduzido. Mas eu queria que você falasse exatamente, estrategicamente, como é que funciona essa questão. Às vezes eu só escrevo e dou o meu pensamento, mas tem gente que está articulado para poder colocar aquela informação dentro de um grupo. Como é que funciona isso? Isso parte do princípio exatamente como o senhor falou. Para a gente ter a informação, a gente precisa de dados. A partir dos dados, a forma como vai ser tratado esses dados gera a informação. E isso que é o processo importante, que está por trás da máquina toda. Porque quando a gente está utilizando esse mecanismo de internet, você sai de um site, hoje isso é muito comum, até nas empresas que eu faço consultoria também, a gente utiliza esse mecanismo. A pessoa vai sair do site lá, aparece uma janelinha para ela, você gostaria de receber mais informações, preenche aqui, ele vai lá, preenche o cadastro dele rapidinho e a gente consegue captar alguns tipos de dados daquela pessoa. As pessoas em si que utilizam, que consomem esse tipo de informação, de dados, ela não tem noção do que a empresa pode fazer ou do que uma pessoa pode fazer com aqueles dados. Porque quando a gente lança essa relação, quando a gente cria uma informação, a gente busca alguma coisa. As pessoas que articulam essa necessidade da informação, ela quer alguma coisa. Ela quer captar o perfil do consumidor, ela quer ver se um produto dela pode ser jogado no mercado que ele vai ter essa limpação. Então, existe muito estudo por trás disso. E quando a gente consome isso naturalmente, sem perceber, a gente está alimentando um banco de dados que depois vai ser processado, vai ser lido, vai ser interpretado e transformado na informação que a gente precisa. Onde é que acontece isso, Cid? Vou dar um exemplo que ele falou, porque é isso. Por exemplo, eu não tenho Facebook. Então, por exemplo, já estou de alguma forma, faço parte dos 50% da população que não tem Facebook. Mas tenho, sou usuário de WhatsApp e tal. Mas para a população que utiliza ou que não utiliza, como é que isso entra na nossa vida, no dia a dia? No dia a dia a gente tem o seguinte, as empresas são muito ávidas por identificar quais são nossos padrões de consumo, para que a gente tenha, para que eles tenham condições de colocar a mercadoria certa no local certo, na hora certa, o preço certo que nós gostaríamos de comprar. Como se fosse um supermercado. Quanto bom hoje, né? Isso aí. E aí, imagina o seguinte, somos aqui professores universitários. Se a gente pactua que nós vamos entrar nos nossos grupos de WhatsApp e na nossa rede do Facebook, né? Talvez você não, mas vamos entrar lá e vamos falar uma doesteira qualquer. Olha, descobrindo agora que a semente do abacate, ela serve para resolver o problema de saúde e tal. Nós colocando, se nós três colocarmos isso na nossa rede, isso vai atingir alguns milhares de alunos, que replicando para as suas redes, vão atingir rapidamente algumas centenas de milhares de pessoas, né? Sendo informação fidedigna. Então vamos ser 300, 400, 500 mil pessoas em um ou dois dias, cientes de que a semente do abacate realmente cura determinado problema. E isso faz com que acabe a oferta de abacate no estado inteiro, praticamente. Então, fazendo uma brincadeira como essa, utilizando um exemplo bem bruxo desse, é que a gente consegue entender que a implantação de informações sobre determinados produtos, determinadas pessoas ou determinado tipo de situação, ela consegue se influenciar no padrão com que as pessoas vão reagir. Eu consigo, sendo professor, nós conseguimos, se a gente tem que ter muito cuidado, um cuidado maior ainda com a informação que nós colocamos, porque são informações que são tiras como fidedignas. As pessoas acreditam no que nós colocamos, mesmo que não seja verdade. E aí, ao replicar isso, isso torna-se verdade, né? É como se fosse uma pó de verdade, mas isso torna-se verdade. E vai acabar, a gente consegue influenciar. Ou para ninguém comprar mais um produto, ou para todo mundo comprar um produto, ou para ninguém assinar mais aquele serviço, ou para todo mundo votar em determinado candidato. É possível isso através das redes sociais. E isso é um grande perigo. Eu costumo dizer, Igor, isso que o Silvio disse, é credibilizar. Então, o que acontece? Eu, em particular, eu recebo lá várias mensagens do WhatsApp, em vários grupos, ou o que seja, e tal, e eu vejo que muitas pessoas recebem e vão logo passando para frente. Aconteceu uma situação e tal, e cria aquele fato. Só que aquela situação, ela aconteceu há dois anos atrás, dez anos atrás, e a gente acaba. Então, eu, em particular, obviamente pela condição que a gente ocupa, junto à responsabilidade, e a gente tem uma personalidade jurídica, então a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora do replicar. Eu falo com as pessoas, ah, mas você não me mandou isso. Eu digo o seguinte, eu primeiro, eu não tenho confiança, quer dizer, ou não tenho segurança na informação que recebi. Segundo, porque na medida que eu esteja passando para frente, elas não vão ver a figura física do Roosevelt, e sim a figura jurídica. Ou da Cândido Mendes, ou do Cândido Clube, ou dos conselhos que a gente participa, ou tal. Então, isso acho que tem uma situação, e a pessoa tem que entender isso. É um pouquinho também por aí, da credibilizar. É o professor que credibiliza. Isso, exatamente. A informação na rede social, ela parte muito desse princípio. Quando a gente cria informação, ou quando naturalmente a gente cria informação, o que dá muita força e ganha muita repercussão é o fato do que o professor Cidme falou. Eu sou docente da Cândido Mendes, o Cidme é docente da Cândido Mendes, o professor é diretor da Cândido Mendes. Então, o que a gente fala, pelo menos para aquelas pessoas que convivem com a gente, falam, poxa, eles são docentes, eles sabem o que eles estão falando. Então, aquilo, eu posso, mesmo sem confirmar, eles já vão falar assim, pela predisposição que eles têm da relação, a confiança que eles têm na gente, eles já saem disseminando aquilo ali. Então, isso é muito comum acontecer, é muito fácil. E aí, a importância do que o professor falou no outro bloco, em relação às notícias que são plantadas intencionalmente. Não só notícias, como fatos, situações. Então, às vezes, uma notícia, um fato realmente aconteceu, ele realmente tem aquela foto daquele fato, mas foram pescados dentro daquela situação duas ou três frases que estão soltas, colocadas sequencialmente, dão uma interpretação diferenciada daquele fato. E isso faz com que aquele fato já não seja mais aquele, já é outro fato que nós estamos noticiando. Um exemplo clássico foi da prisão do ex-presidente Lula, tivemos aí dois jornais de grande circulação no país noticiando de forma totalmente diferente. Não dizia, a mesma foto, Lula é preso mediante a sua militância, algo nesse sentido. E no outro estava dizendo, Lula se entrega e é carregado por seus militantes nos braços. A mesma foto gerou essas duas interpretações. Quem compartilhou a primeira tem uma ideologia, tem um ponto de vista sobre a prisão. Quem compartilhou a segunda tem outro ponto de vista, outra ideologia sobre a prisão. Então, olha a importância da gente analisar o fato e a interpretação daquele fato. Para isso, a gente vai disseminar a informação. Além desse fato, nesse caso, nessa colocação que o professor Cidion colocou, ainda tem, pelo menos, foi gerado por dois órgãos que são reconhecidos. Mas nós, hoje, consumidores e utilizadores de rede social, grande parte, acho que chega a 80, 86% das pessoas, elas não têm ainda a capacidade de entender, reconhecer uma imagem falsa. Elas não têm a capacidade de reconhecer um vídeo quando ele foi editado. Elas não têm a capacidade de entender os mecanismos que podem ter vindo manipulado um gráfico, uma imagem, um vídeo, para que mantenha a informação da maneira como o seu produtor quer. Eu queria entrar exatamente, o Igor levantou a bola para a gente poder fechar o segundo bloco e já entrar no terceiro bloco com relação a esse debate, que é exatamente isso. Ele trouxe a questão dos 86%. E esse é um número que é extremamente significativo, importante para o nosso debate, telespectador. Você que está nos vendo e pensou, ah, eles conversaram a respeito do que a gente manda, do que é notícia, do que é informação e tal, coisa nesse sentido. Mas, na verdade, é o seguinte, a gente, às vezes, a gente quer se colocar como alguém que é detentor do conhecimento, que é seguro e que é tudo. Mas, hoje, as estatísticas, os números, a ciência mostra que 86% daqueles usuários de Facebook, de rede social, eles, de alguma forma, eles não é que sejam manipulados pelos outros 14%, mas que existem 14% que, de alguma forma, são muito mais espertos, muito mais vivos, muito mais isso aqui e que, às vezes, se utilizam disso aí. Então, eu queria falar para você, para a gente já começar a trabalhar isso. No Brasil, hoje, nós somos um país em que nós temos aí, acho que é o segundo volume em termos de telefonia móvel do mundo, né? Tem mais telefones móveis do que população, ou seja, tem gente que tem dois, três aparelhos ou uma coisa nesse sentido, todo mundo teria. E o número final do ano passado eram 103 milhões de usuários de Facebook. No mundo, nós somos, hoje, fechamos 2013 como 2 bilhões, 2017 com 2 bilhões e 130 milhões de usuários do Facebook. Ou seja, isso, na verdade, é uma grande onda que tem o seu prazo marcado, já para começar ela a se esvaziar, ou ainda nós temos que ter aí a cautela necessária que existe ainda muita margem para crescimento dentro disso. Ainda tem uma boa margem para crescimento, tendo em vista que muitas pessoas não consomem diariamente ou não consomem com tanta frequência o Facebook. Mas uma tendência que a gente tem observado, até em pesquisas e até no nosso próprio convívio, é que as gerações, quanto mais jovens, menos interesse elas têm pelo Facebook. O Facebook, para elas, está se tornando algo muito estático. A pesquisa agora mostrou exatamente isso. Muito pontual, muito retrógrada. E elas estão migrando para outras redes, por exemplo, o próprio WhatsApp, Instagram e outras que estão surgindo por aí agora que dão mais agilidade, mais personalidade ao que elas querem, né? E olha, Figo, falando uma coisa, e o Cidio é nisso, ele já coloca a minha personalidade jovem diante da fala dele. Mas há alguns anos atrás, quando as pessoas perguntavam, e seu Facebook? Mas você não tem Facebook, você tem a obrigação de ter um Facebook, né? Aí você vê o seguinte, então é uma questão institucional, coisa nesse sentido, uma questão de uma figura pública, às vezes a gente tem um certo cuidado com relação a entrar nessa rede social em função das respostas que você tem que dar, manter-se atualizado, coisa nesse sentido. Mas agora, o Cidio acaba de falar o que eu queria trazer para o terceiro bloco, é que existe já um desencanto com relação à população mais jovem, com relação ao Facebook. Ou seja, já não é mais um modismo, já não é mais tão visto como uma coisa necessária é o Facebook. O que acontece nesse momento com o Facebook antes de nós entrarmos e falar por 2 bilhões e quase 200? É, o que acontece, na verdade, com o Facebook é o que acontece com todo o processo de evolução da sociedade, né? Conforme a geração vai mudando, os interesses vão mudando. Só que o processo de mudança tecnológica, apesar de ser muito rápido, ele é muito aquém da velocidade do ser humano, porque nós somos muito mais complexos do que a própria tecnologia. Então, de acordo com a mudança das gerações, geração Y, Z, etc., etc., os interesses são outros. Então, as redes sociais vão começando a se modificar para atender essas novas gerações. E o que acontece com o Facebook é isso, que o perfil dele foi criado numa geração, veio evoluindo, obviamente. Hoje, o Facebook deve ter o quê? A rede social mais próxima dele seria a do... O Instagram, o WhatsApp? Não, o antigo, o Ocute? Não, não, esqueci agora o nome da rede social. Mas a rede social mais próxima de usuários do Facebook, ela tem um terço, não chega a um terço da quantidade de usuários que ela tem. O Facebook evoluiu bastante, mas a sociedade evoluiu muito mais. Tanto que a gente percebe a geração de muitas outras redes sociais que vem suprindo essa demanda da transformação da sociedade. Eu acho que acontece isso mesmo, é um processo de evolução mesmo, né? Nós estamos chegando ao termo do nosso segundo bloco e com a dinâmica, como eu disse, do tema. Nós vamos deixar aí para o terceiro bloco aí o debate mais específico com relação ao Facebook. Isso não significa, o que o Silvio colocou e traz, a gente não é que é uma informação sem segurança. Isso é comprovado com dados, né? Que existe um esvaziamento. E eu trazer esse número, eu tenho, esses números aqui, do próprio Facebook, que quando faz o seu encerramento de 2017, ele coloca. Quer dizer, o número de utilização diária diminuiu, a mensal continua a mesma, mas nós vamos também um pouquinho apoiar isso aí, mas nós queremos falar com relação ao que hoje está exposto, a você que está em casa, não só com o Facebook, mas com o WhatsApp ou com qualquer outra rede social, o que você está exposto hoje em função do que aconteceu, nós vamos agora esclarecer com esse escândalo do Facebook. Então, saia daí, nós estamos com o nosso terceiro e último bloco, hoje, debatendo aqui redes sociais e os escândalos do Facebook. Até já.